Raparigueiro, brega de luxo Daieres, é só sucesso! Ai, gostoso! Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quicar em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quicar em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E é com muito prazer, que eu convido para cantar comigo O meu amigo, Adriano Batidão O rei da noite, cante comigo meu rei Alô meu parceiro Daenerys, deixa comigo Chama Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quicar em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quicar em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sente quica, vai pai, vai pai E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sente quica, vai pai, vai pai E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai Valeu meu parceiro Daenerys Sucesso, tamo junto hein Obrigado Raparigueiro Brega e luxo Vai Neres, é só sucesso Eee, piriguete É só engenho e derramando Tá bombando na balada A cerveja piriguete Água que as mina piram E os passarinhos não bebem Tá bombando na balada A cerveja piriguete Água que as mina piram E os passarinhos não bebem Tome cachaça moada Tome, tome piriguete E as novinha piram E as novinha piram Tomando piriguete Bebe piriguete Bebe piriguete A cunha vai, 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 vai Tá bombando na balada a cerveja piriguete Água que as mina piram e os passarinhos não bebem Tá bombando na balada a cerveja piriguete Água que as mina piram e os passarinhos não bebem Tome cachaça moada, tome, tome piriguete E as novinha pira tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete E as novinha pira tomando piriguete E as novinha pira tomando piriguete E as novinha pira tomando piriguete Bebe piriguete, bebe piriguete E aí gatinha, bora tomar uma bora Só se for no bar do seu Zé, sextou De domingo a domingo eu trabalho sem parar No final do mês é muita conta pra pagar Eu tenho sete mulher e quinze filhos pra criar Mas com tudo isso não paro de aprontar E no final do trampo eu vou pro bar do seu Zé Ela é que eu vou encher a cara com as mulher E no final do trampo eu vou pro bar do seu Zé Ela é que eu vou raparigar com as mulher Chama, chama, sextou E quando eu chego em casa as mulher me perguntam Você trabalha tanto e cadê o seu dinheiro? Todo dia eu invento desculpa pra elas Por enquanto ninguém sabe que eu sou perigueteiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, consumidor de prostituta O famoso cutanheiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, consumidor de prostituta O famoso cutanheiro De domingo a domingo eu trabalho sem parar No final do mês é muita conta pra pagar Eu tenho sete mulher e quinze filhos pra criar Mas com tudo isso não paro de aprontar E no final do trampo eu vou pro bar do seu Zé Ela é que eu vou encher a cara com as mulher E no final do trampo eu vou pro bar do seu Zé Ela é que eu vou raparigar com as mulher E quando eu chego em casa as mulher me perguntam Você trabalha tanto e cadê o seu dinheiro? Todo dia eu invento desculpa pra elas Por enquanto ninguém sabe que eu sou perigueteiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, consumidor de prostituta O famoso cutanheiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, consumidor de prostituta O famoso cutanheiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, sumidor de prostituta, o famoso cutanheiro Agora eu vou dizer quem eu sou pra você Sou um homem de respeito, sumidor de prostituta, o famoso cutanheiro Sou um homem de respeito, sumidor de prostituta, o famoso cutanheiro Forró na roça é a melhor coisa que há, forró na roça é bom para se dançar A gente dança agarradinho com as meninas, ralando coxa com coxa, barriga com barriguinha Eu sou um cantor, também sou um tecladista, quando eu toco na roça a galera se agita Seja loira ou morena, coroa ou novinha, todas juntas misturadas, dançando a pisadinha Oi dança morena, dança loirinha, quero ver vocês dançarem todas suadinhas Oi dança morena e dança loirinha, quero ver vocês dançarem a minha pisadinha Alô mulherada de todo o Brasil, e pode remexer, e pode requebrar, e pode rebolar Forró na roça é a melhor coisa que há, forró na roça é bom para se dançar A gente dança agarradinho com as meninas, ralando coxa com coxa, barriga com barriguinha Eu sou um cantor, também sou um tecladista, quando eu toco na roça a galera se agita Seja loira ou morena, coroa ou novinha, todas juntas misturadas, dançando a pisadinha Oi dança morena, dança loirinha, quero ver vocês dançarem todas suadinhas Oi dança morena e dança loirinha, quero ver vocês dançarem a minha pisadinha Oi dança morena, dança loirinha, quero ver vocês dançarem todas suadinhas Oi dança morena e dança loirinha, quero ver vocês dançarem a minha pisadinha Oi dança morena, dança loirinha, quero ver vocês dançarem todas suadinhas Oi dança morena e dança loirinha, quero ver vocês dançarem a minha pisadinha Tainez, é só um sucesso Mulher só gosta mesmo, é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro, só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Mulher só gosta mesmo, é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro, só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo, elas deixam ele na mão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo, elas deixam ele na mão Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro e só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico ele só pega mulherão Mulher só gosta mesmo é de cara que tem carrão Que tem muito dinheiro e só anda de motão A moda agora, 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 agora é avião O cara que ele é rico ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo elas deixa ele na mão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo, elas deixam ele na mão Só pega mulherão, só pega mulherão O cara que ele é rico, ele só pega mulherão Só pega mulherão, só pega mulherão Depois que ele perde tudo, elas deixam ele na mão Se inscreva no canal Vem cá minha gatinha que eu quero te namorar O meu maior desejo é com você poder ficar Vem cá minha gatinha que eu quero te namorar O meu maior desejo é com você poder casar Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, tudo, tudo que você quiser, eu dou Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, 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 tudo que você quiser, eu dou Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você E tudo, 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 tudo que você quiser, eu dou Se você quiser amor, eu dou pra você Se você quiser carinho, eu dou pra você Se você quiser dinheiro, eu dou pra você E tudo, 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 tudo que você quiser, eu dou E tudo, 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 Amor A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar Eu agora tô em outra Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando, é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Ei, mulher, se não me ama Vai com Deus E vai, 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 vai Vai, 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 vai A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar A mulher que não me amava Coloquei outra em seu lugar Vou sorrir, vou cantar Vou pro bar comemorar Eu agora tô em outra Tô curtindo de montão Eu não ando mais a pé Tô andando, é de avião Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Pensando ela que eu ia sofrer Pensando ela que eu ia chorar Que eu não fosse encontrar alguém Que pudesse me amar Música Tem muitas mulheres Dando no meu pé Mas não faz o tipo Que um homem sério quer Eu não sou perfeito Eu também tenho defeitos Mas mulher pra mim Tem que ser do meu jeito Se for viúva Vai me enterrar também Se é separada Que arrume outro alguém Se for coroa Eu não sou museu Se é novinha Ela vai largar eu Da que eu gosto mesmo Eu vou te falar Eu gosto é de mulher casada 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 É a mulher que eu tenho em casa Tá vendo aí bonitão Você sai fora viu Mulher casada É só mulher lá de casa Se for viúva Vai me enterrar também Se é separada Se é separada Que arrume outro alguém Se for coroa Se for coroa Eu não sou museu Se é novinha Ela vai largar eu Da que eu gosto mesmo Eu vou te falar Eu gosto é de mulher casada 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 É a mulher que eu tenho em casa Eu gosto é de mulher casada É a mulher que eu tenho em casa É a mulher que eu tenho em casa É só sucesso! Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Durante a semana a gente tem que trabalhar Tem que dar um duro pra se sustentar A vida é muito bela, a vida é uma beleza Eu tiro o leite das vaquinhas pra depois bater manteiga Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Eu sou um cabra macho, é forró do Rela Rela Eu sou um cabra macho, vaqueiro namorado Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Eu sou um cabra macho, vaqueiro, namorado Rapaliga e prega de luxo, doido pra fazer amor E o que eu mais quero é estar ao lado dela Por isso é que eu vou no forrozão do Rela Rela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela Chegou o fim de semana, é forró do Rela Rela Eu vou dançar a noite toda agarradinho com ela É só sucesso! Eu estou aqui em casa, eu resolvi eu vou sair Eu vou para um boteco, eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Eita! Traz cachaça comprida aí pra nós Que hoje eu vou beber até cair Eu procuro uma companheira para eu não ficar sozinho Eu só quero uma mulher pra ela me dar os seus carinhos Mas enquanto ela não vem, eu vou beber devagarinho Eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Eu estou aqui em casa, eu resolvi eu vou sair Eu vou para um boteco, eu vou beber até cair Eu vou beber até cair Eu procuro uma companheira para eu não ficar sozinho Eu só quero uma mulher pra ela me dar os seus carinhos Mas enquanto ela não vem, eu vou beber devagarinho Eu vou beber até cair 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 Tchau, tchau